Seberina 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 ConcHA Set Númulo E agora é com vocês Eu não vou cantar Ele vai cantar e vocês Eu canto e a senhora canta comigo Pode ser um ano? Vamos? Ei moreninha Ei meu amor Ei moreninha Ei meu amor Ai boa noite todos Viva o tocador Ai boa noite todos Viva o tocador O café de Alagoa E a pareca O café de Alagoa E a pareca E o A noite todos Viva o tocador O amor Viva o tocador E a pareca A tua casa Eu pego a caladeira E o cachorro O laje A tua mãe É a paladeira É moreninha É teu amor É moreninha É teu amor Boa noite todos Emerga o tocador ¿Viva o tocador Boa noite todos Minha mãe não tem que ocupar A casa do meu amor A casa com a estrada Meu quebra só recicou Ei, moreninha, ei, meu amor Ei, moreninha, ei, meu amor Boa noite, oi, 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 Amorzinho, vou-me embora, vou-me embora Amorzinho, mas tão cedo não vem o carro Amorzinho, mas só vem o dia de festa Amorzinho, mas se a morte não me matar Amorzinho, aí moeiro, desce, morra, se levanta Segunda, pitada de mal, saia de festa Essa noite é truque, meu pé pesado E amanhã me relando quando você quer Não olha meu cachorro e quer eu ver Quer, quer, eu te caí, me caniza na roda Caramba, deixa passar Amorzinho, mas não é amor e chora Amorzinho, mas não tem nem o carro 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 Mas não tem nem o carro Amor, vai nadar com o meu amor Amor, que mesmo está na corrental Mas eu quero estar correndo e voou Amor, oi, oi, oi Desce o nosso março, levanta o seu mundo É que o meu amor, essa noite é cru É que está pesado e apagando de regra E depois de tremo, é a sensação que é a mente É que é o meu amor, oi, oi, oi É que o meu amor, vai participar Amor, oi, oi, oi Amor, oi, 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 oi A Mestre da Surgelina Lopes Na última segunda-feira Completou 89 anos E aqui está, comemorando com vocês Eu só tenho que completar ontem Então a gente comemora com vocês aqui Liria também vai comemorar Também foi ontem, também o filho Que vai comemorar daqui a pouco Então vamos cantar para o Mestre Parabéns para você E aqui está, comemorando com vocês Mas boa noite a vocês chegarem agora A todos, né? Eu estou aqui, puxando a perninha Mas estou vivo Acho que estou mais velho é um ano, né? E vamos lá chegar A filha de Nanã Salve, Guaraná E aí E aí Obrigado.